Missão Cumprimento Luta 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 Tirar da outra curva Luta 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 Ui, que delícia, agarragarra. Tem duas moças lutando? Vai, louco. Vai. Ataca. Vai. Vai, Tacuba. Isso é no que, meu? Olha a Bessa aí, ó. Tá cansadão já, o Vinícius. Aproveita isso, eu canto pra ele. Isso, canto pra ele, Tacuba. Esqueceu que eu me fumo, meu? Só cansar agora. Vai lixando, vale. Vai lixando, tá? Vai lixando, vai. Tem, pô. Tá voleiro, tá voleiro, tá voleiro. Uuuu. Eu tô passando mal, cara. Dois. Acabou.